Nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de promoção de oficiais generais. A cerimônia representa o reconhecimento aos militares. A solenidade foi no Clube do Exército em Brasília e marcou a promoção de dois generais de exército, seis generais de divisão e treze generais de brigada. Eles tiveram seus nomes oficializados no dia 31 de julho. Todos os anos, é obrigatória a renovação de um quarto dos oficiais generais. A promoção é, ao mesmo tempo, meta alcançada e bloco de partida para missões com maiores responsabilidades. A cerimônia, que já é tradição, simboliza o reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação dos militares. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou o papel das Forças Armadas. O que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, foi a certeza da sua liberdade. Este é o bem maior que interessa a todos nós. E nessa corrente, o grande elo são as Forças Armadas, são o nosso Exército Brasileiro. Por isso, em grande parte, a confiança nessa instituição.